Vamos aqui pelo centro aqui, gente. Vamos dar um rolezinho no centro, o pessoal tomando um cafezinho ali, ó. Gente, vamos subindo aqui com o Andrô, né? Olha aí, ó. Aqui no meio, né, da avenida principal aqui, avenida Ministro Nelson Gria. Fala, meus amigos. Olha só, nós estamos aqui no centro de Santo Antônio do Pinhal. Está bem na praça central aqui. Vou tentar decolar aqui o Avata. Vamos ver se... Eu coloquei ele na muretinha ali. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu certinho. Beleza? Vamos posicionar o óculos aqui. Aí, galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de Santo Antônio do Pinhal. Aqui está tendo um sonzinho ao vivo aqui, ó. O restaurante aqui embaixo está tendo um sonzinho ao vivo bem legal. Olha aí. Legal, né? A galeria. Aqui é uma espécie de um mini shopping aqui, gente. Bem legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. E a gente vai dar uma voltinha no centro aqui, tá? De Santo Antônio. Essa cidade turística, né? Que é bem próxima ao Campos do Jordão. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa cidade. Lembrando que você está no canal Francisco Drone Show. Tá? E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Essa aqui, ó. Olha aí, gente. É a Igreja São Benedito. Pode ver que tem um relógio ali bem legal. Olha só. Um relógio ali bem bacana, né? Infelizmente, é um relógio que não funciona. Não dá pra ver as horas. Mas é bem legal. E aqui é a Igreja de São Benedito. Olha só que imagem linda, gente. A gente registrando aqui pra vocês com a vata. Olha só. Ali o relógio mostrando agora. Tá errado o relógio. Tá mostrando 4h40 ali, mas não é 4h40 ainda, né? É menos. Cerca de 3 horas agora, eu acredito. 3 horas da tarde. E a gente registrando essas imagens aqui da região central de Santo Antônio do Pinhal. Tá bom, gente? Olha só que bacana. Essa escadinha que traz aqui na Igreja São Benedito, né? Olha só que bacana. Vamos abaixar o drone aqui, ó. Vamos abaixar o nosso avata aqui. Tem um jardinzinho bem legal aqui, olha só. Faz cuidado com os fios, né? Tem uns fios aqui. Vamos tomar cuidado passando aqui. Vamos baixinho, gente. Opa! O pessoalzinho ali. Agora sim. Estamos baixinho com o drone. Toma cuidado com os carros aqui. Só não pode pegar uma carreta aqui, né? Olha aí. Olha aí o centrinho aqui. Olha aí, gente. Que bacana. Olha que bonito aqui, ó. Tem um canteiro aqui. Olha só que legal. Ó, gente, mostrando pra vocês, ó. Já valeu o like, hein? Ó. Olha aí que bacana. Um trevinho aqui. A gente circulou, né? E as calçadas aqui, gente, elas são repletas de restaurantes, né? Santo Otorno Pinhal é uma cidade turística. É bem próximo ao Campos do Jordão. E atrai muitos turistas também, viu, gente? Olha só que legal. As pessoas almoçando ali, ó. O Pedratinho deu um tchauzinho ali, ó. Olha que legal. O pessoal curtindo ali, ó. Que bacana. Deu um joinha legal. Cachorrinho. Olha que legal. Vamos aqui pelo centro aqui, gente. Vamos dar um rolezinho no centro. O pessoal tomando um cafezinho ali, ó. Olha aí, ó. Vamos aqui pela calçadinha aqui. Olha só. Os turistas, né? Muitos turistas aqui no centro, né? Olha aí. E a gente acompanhando aqui, ó. No meio da rua. Seguindo os carros aqui, né? Aqui que legal, gente. Olha só que bacana. Eu vou mostrar pra vocês a galeria aqui, ó. Olha aí. O garotinho deu um joinha legal. Opa! Olha ali, ó. Deu um joinha aí. O restaurante ali, ó. Vamos entrar? Pode entrar? Pode entrar? Pode? Vamos entrar, então. Vamos entrar. Vamos mostrar um pouquinho aqui o restaurante, ó. Olha aí que legal. Entramos, gente. Entramos. Tem um cantor ali ao vivo. Vamos mostrar lá pra vocês. Vamos subir um pouquinho o drone. Tem um cantor ao vivo ali cantando, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Ele tá logo ali, mas vamos pela lateral aqui. Vamos pela lateral aqui ver se a gente consegue mostrar ele ali, ó. Opa! Vamos devagarzinho ali. Acho que aqui a gente consegue ver ele. Não dá pra ver. Tá tampando. Aqui, gente. Aqui, ó. Ali. Aqui a gente consegue ver ele lá. Olha. Almoçando, curtindo. Aí o garotão deu um joinha legal. Vamos lá. Vamos continuar o nosso voo. Quero mostrar pra vocês também o cruzeiro aqui, né? Vamos até lá com o drone. Seguindo aqui, ó. Olha a motoca aí. Olha a motoca chique, gente, ó. Vamos seguir a motoca aqui, ó. Ô! Acelerou. Deixou pra trás, hein? Ô! Agora apelou, né? Olha aí, gente, ó. Vamos subindo aqui com o drone, olha aí, ó. Aqui no meio, né, da avenida principal aqui, a avenida Ministro Nelson Gria, tá? E a gente vai seguindo aqui com o drone, olha só. Seguindo aqui com a vata. Vamos subir agora? Vamos ganhar uma altura aqui, gente, ó. Eu quero ir lá no cruzeiro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora, um pouquinho mais do alto a imagem, né? Vamos chegar lá no cruzeiro com o drone. Olha só, vamos seguindo aqui, ó. Subindo aqui esse morro, gente, olha só. Você chega lá no mirante do cruzeiro, aqui na cidade de Santo Antônio. Há um ponto turístico também muito visitado, né? Olha só, vamos tentar mostrar pra vocês com o drone. Chegando aqui, ó, pela lateral. Olha só que bacana essa imagem, gente, ó. Chegamos aqui no mirante do cruzeiro, olha só. A cidade de Santo Antônio não é tão grande, né? Uma cidade pequena, mas olha aí que legal, ó, gente. Estamos aqui no mirante do cruzeiro. É um ponto turístico bem legal aqui também na cidade, né? Olha só, aqui você tem a visão de toda a região central da cidade, né? Aqui na frente, gente, olha só, tem a igreja matriz, que eu quero mostrar pra vocês também. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ali, ó, logo ali na frente é a igreja matriz. E essa aqui é a avenida que sobe, né? E aqui embaixo, a avenida que desce. Quando você entra na cidade, você pega essa rua de baixo aqui, né? Nessa rua de baixo, e aí você... E aí você desce, vai conhecendo aqui a rua de baixo, tenta estacionar o carro, e a rua principal, a rua de cima ali é quando você tá voltando, né? Olha só, muitos carros parados aqui na rua de baixo. Vocês podem ver que tem bastante carro parado aqui. Então as pessoas vão parando os seus carros aqui embaixo, e aí vai procurando o melhor local pra estacionar e depois passear na cidade, né? Santo Antônio, como eu disse, não é tão grande. Você consegue visitar todos os centrinhos aqui caminhando, né? A pé. Então é bem legal. Vale muito a pena conhecer. Pra quem não sabe, eu sou penhalense, né? Nasci em Campos de Jordão, mas morei até os meus 23 anos de idade aqui em Santo Antônio, então conheço um pouquinho da cidade, né? Quando eu fui embora pra São José, a cidade ainda não era tão voltada pro turismo como é hoje, né? Olha só, essa aqui é a rua de baixo, como eu disse, né? Agora tem um ponto bem legal ali embaixo, ó, com umas barraquinhas também, uma feira de artesanato, né? E aí você sobe aqui a rua, ó, gente, subindo essa rua, você vai lá no Pico Agudo. O Pico Agudo, pra quem não sabe, é onde os pessoal pulam de asa delta, de parapente, né? Tem vídeo nosso no canal aí do Pico Agudo também, bem legal, né? Então vale a pena conhecer também o Pico Agudo, se você não conhece. E aqui o centrinho, gente, olha só que bacana, né? Olha aí. Vou passar aqui por trás aqui, ó. Passando aqui por trás, mostrando um pouco da estância climática de Santo Antônio do Pinhal. Encantadora por natureza, né? Santo Antônio do Pinhal é uma cidade aí encantadora pela sua natureza, né? Tem nos bairros aqui próximos também tem algumas cachoeiras. É um lugar bem legal pra se visitar, tá bom, gente? Vou baixar o drone aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse local que nós estamos aqui, ó. Olha aí que legal, ó. Chama a atenção das pessoas, né, gente? Infelizmente o Avata chama um pouquinho a atenção das pessoas, né? Mas olha o jardinzinho, que bonito aqui. Olha só que legal, gente, ó. Olha só que bonito essas flores, né? Olha só. Infelizmente o Avata, como eu disse, ele chama a atenção das pessoas, não tem como, né? Olha aí, ó. Costurando aqui, mostrando um pouquinho pra vocês, ó. Olha aí, ó. Vou passar aqui por trás. Tem uma banquinha de... Olha aí, Mantequeira Paulista, Santo Antônio do Pinhal. Opa! Olha que dançada. Criançada gosta do drone, né, gente? Só que, às vezes, eles não sabem que pode machucar, né? Olha lá, Mantequeira Paulista, olha aí que legal. Aqui é uma banquinha de jornal. Bem legal, né, gente? A gente vai mostrando pra vocês aqui um pouquinho da cidade de Santo Antônio do Pinhal. Vamos despistar um pouquinho as crianças. Despistar um pouquinho as crianças aqui. Eu espero que eles não me vejam, porque se eles me vejam, eles vão ficar aqui em cima de mim. Ó, o drone foi embora. E é isso aí, gente. A intenção do voo foi mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, tá? Essa bela cidade de Santo Antônio do Pinhal. Olha que bacana, tem um sol ainda bem... Bem quente, né? Bem legal. Lá pro lado de baixo, vamos ver se a gente consegue chegar lá com o drone e mostrar pra vocês. Tem o campo de futebol, né? O lado de baixo da cidade a gente não mostrou, mas vamos lá. Vamos seguir com o drone aqui, ó. Vamos pegar esse solzinho, ó. Olha o solzinho que top, gente, ó. Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó, por baixo. Esse pedaço aqui, gente, olha só. Leva lá no campo de futebol, tá vendo, ó? Lá na frente já é possível ver o campo de futebol. Toda a cidade de Santo Antônio do Pinhal, gente. Olha só, nós estamos mostrando com o drone pra vocês. Praticamente toda a região central, né, de Santo Antônio do Pinhal. Olha só o Rio da Prata ali, ó. O Rio da Prata é um rio que corta, né, a cidade de Santo Antônio do Pinhal. Olha só ali o campo de futebol, né, como eu disse pra vocês. A gente conseguiu mostrar aqui agora o campo de futebol da cidade. Seguindo, você vai pro bairro Joaquim Alves. Também você tem lá, seguindo, vai pra São Beto do Sapucaí, sul de Minas, né? É isso aí, gente. Mostramos com detalhes aqui um pouquinho da estância climática de Santo Antônio do Pinhal. Cidade do Vale do Paraíba, né? E vamos voltar com o drone. Vamos voltar agora e encerrar esse vídeo. Estamos com 34% de bateria aqui. Vamos começar a voltar com a Vata pra gente encerrar esse vídeo. Como eu sempre digo, gente, o Avata é um drone muito bacana, né? Porém, ele é muito barulhento. Então, se você quer fazer um voozinho baixo, acaba atraindo muito a atenção, né, das pessoas devido ao seu barulho. Mesmo com as hélices Master Race Queen que a gente tá usando aqui, ele ainda continua fazendo muito barulho, né? Olha a Igreja São Benedito que a gente mostrou pra vocês. Agora, o drone tá dizendo que vai acionar o RTH aqui em 9 segundos. 7, 6. Mas a gente vai cancelar, pousar o drone manualmente aqui, tá bom? Ele vai acionar o RTH agora, ó, gente, ó. Pessoal, acionar o RTH. Eu vou pausar aqui. Pausei. E agora a gente vai trazer o drone manualmente aqui pra gente encerrar esse vídeo, beleza? Se você gostou, vou pedir pra você deixar o like. Compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal, beleza, gente? Ó, vamos chegar aqui com o drone. A minha esposa tá aqui, gente, ó. Deixa eu chegar aqui pra gente encerrar. Opa, opa, opa. Opa, tem um ursinho de panda ali. A minha esposa tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Beleza, galera? Um grande abraço a todos aí, ó. Vou encerrando por aqui mais esse vídeo. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.